Essa é a parte 3 do nosso resumo de Haku Daikishi, onde eu vou encerrar a história. A parte 1 e 2 vai estar na descrição e comentar o fixado desse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te apresentar a MetaTV, o melhor aplicativo pra você que quer assistir filmes, séries e animes, mas não tem a fortuna necessária pra pagar mais de 5 serviços de streaming ao mesmo tempo. Aqui na Meta, com uma só assinatura baratinha, tu já assiste tudo que sai na Netflix, Prime Video e muito mais, pagando menos que o valor de um lanche por mês. É a oportunidade perfeita pra você assistir qualquer coisa com qualidade pagando quase nada por isso. E o melhor, sem travar, porque o player deles é excelente e não vai te deixar na mão no momento mais emocionante do seu filme, série ou anime. Eu tô usando a MetaTV há algum tempo e tô economizando muito mais tempo e dinheiro assistindo tudo que sai por aí com muita qualidade sem gastar uma fortuna por mês. Tá disponível pra TV Box, Smart TV e celular. Então clica no primeiro link da descrição e comentário fixado e aproveita essa oportunidade única antes que ela saia do ar. Se eu fosse você, eu não perderia isso por nada. Vai lá, porque essa oferta é por tempo limitado. O episódio seguinte começa com uma narração da Ayase, dizendo que seu pai é conhecido como o último samurai. E tem esse nome por um motivo. Ela conta que quando ela ainda era criança, ele se aposentou por problemas cardíacos. Porém, mesmo sem conseguir empunhar sua espada como antes, ele ainda continuou ensinando sua técnica em sua escola. O anime mostra algumas cenas do pai dela a ensinando seu estilo de espada. E ela, em uma narração, explica que seu pai não tinha muito tempo restante. E por isso, a ensinou o seu estilo Ito Ryu, mesmo ela ainda sendo muito imatura. Na cena seguinte, vemos os três conversando sobre o Kuraldo, onde a Ayase diz que ele tem o costume de invadir outras escolas, para puxar briga e também invadir dojos de artes marciais pela cidade. Ela fala que ele é muito forte, porque quando atacou o dojo do seu pai, dois anos atrás, ele nem mesmo usou seu equipamento mágico, dizendo que o derrotou só com técnicas de espada. O Iki acha isso difícil de acreditar, pois o Kaito, que é o pai dela, não era chamado de o último samurai à toa. Ela narra o que aconteceu naquele dia, com o anime mostrando a luta entre os dois. Apesar do Kuraldo estar com a vantagem na luta, o Kaito decide lutar a sério contra ele e mostrar sua verdadeira habilidade com a espada, conseguindo quase derrubar o Kuraldo. Porém, ele acabou tossindo sangue na hora, já que não estava bem de saúde e se aproveitando disso, o Kuraldo conseguiu derrotá-lo, dizendo para todos deixarem aquele dojo, pois agora era propriedade dele. A Ayase se sentiu patética, dizendo que deveria ter se colocado no lugar do seu pai e continuado a luta, mas não fez isso. Querendo ajudá-la, o Iki, acompanhado da Ayase e da Stella, vão até o antigo dojo do pai dela desafiando o Kuraldo para um duelo. Ele fala que o Iki deveria dar um motivo para ele aceitar lutar com ele e o Iki mostra que derrotou todos os amigos dele que estavam no pátio, ele então sumando seu equipamento mágico, que ele chama de Orochimaru, uma espada que fica gigantona parecendo uma cobra e o Iki sumona sua katana, a Intetsu. A luta começa com os dois no Manamando, onde o Kuraldo se demonstra uma grande ameaça por bater forte e desviar dos ataques do Iki, mesmo ele tendo um timing certo para atacar. O Iki consegue desviar de um ataque perigoso do Kuraldo, usando sua habilidade de visão perfeita, a Perfect View, mas mesmo assim ele o ataca e percebe que o Kuraldo tem aquela habilidade. Não revelando inicialmente qual é, mas ele logo revela explicando que a maioria das pessoas tem um reflexo em 0,3 segundos. Já ele e a Estela tem o reflexo em 0,1 segundos. No entanto, o Kuraldo tem reflexos mais rápidos ainda que isso, sendo 0,0 segundos ou menos que isso. Fazendo ele conseguir atacar várias vezes enquanto o Iki só consegue atacar uma, ele elogia o Iki por descobrir a sua habilidade que se chama Marginal Counter e basicamente começa a usar essa habilidade contra o Iki, rapidamente o atacando. Porém, o Iki consegue resistir a pisar de ficar ferido. A batalha se estende e a Estela nota que o Iki estava com um sorriso no rosto, dizendo que estava se divertindo e enfrentando um oponente à sua altura. E pergunta para a Yassi se aquela luta que o pai dela teve com o Kuraldo foi realmente tão ruim assim, afinal ele estava apenas envelhecendo, ficando enferrujado e ver que tinha um desafio à sua altura deve o ter animado. Ela lembra que seu pai estava dando o mesmo sorriso do Iki enquanto lutava e cai em lágrimas, dizendo que não ter entendido nada da essência de um espadachim ou algo do tipo. A Estela percebe o cansaço do Kuraldo e diz que essa é a fraqueza da sua habilidade, o fato dela exigir muito dele. Ele e o Iki conversam um pouco e o Iki avisa a Yassi que, com seu eu mais forte, devolveria os dois anos dela e do pai dela. O Kuraldo usa sua habilidade mais forte contra o Iki que avança sem desviar, deixando o Kuraldo confuso. A Yassi, que estava vendo tudo, nota que ele estava usando a mesma técnica secreta que o pai dela tentou usar, mas acabou parando no meio devido à sua condição. E após os dois se cruzarem, dando uma espadada em cada um estilo Zoro vs Mihawk mesmo, o Kuraldo cai ferido e a Yassi se surpreende vendo que ele realmente usou a técnica do seu pai, que a Estela explica dizendo que ele aprendeu vendo a Yassi lutar, já que ele pode copiar os golpes de outros lutadores. O Kuraldo pergunta qual é o nome dele e ele responde. Ele vai embora dizendo que eles vão continuar essa luta no Torneio das Sete Estrelas. Quanto ao Dojo, ele diz que eles podem ficar com ele, assim tendo sucesso em recuperar o Dojo. A Yassi, emocionada, diz que não serve para ser sucessora do seu pai como última samurai, mas o Iki responde que, diferente dele, que só sabe algumas coisas, ela treinou com esse estilo a vida toda. Então ela serve sim para ser a sucessora. Ela diz que ainda precisa treinar muito e essa situação se resolve. Um dia depois, ele e a Estela estavam sentados em um banco conversando, quando o Iki recebe uma mensagem da Ayassi dizendo que o pai dela acordou. E os dois são pegos de mão dada pelo Alice e a Shizuku. O episódio seguinte começa com o Iki vencendo mais uma luta e a narradora dizendo que já são 12 vitórias seguidas. A cena seguinte mostra ele e a Estela em um ônibus. A Estela estava feliz por eles finalmente terem tempo para ficarem juntos sozinhos. E faz uma carinha de envergonhada. A Shizuku aparece conversando com o Alice na estação de metrô, dizendo estar decepcionada consigo mesma por não ter conseguido impedir a viagem dos dois. Mas o Alice fala que algo ou dizia que eles não faliam nada demais. A cena seguinte mostra os dois chegando no acampamento e encontrando o conselho estudantil, já ficando em posição defensiva. Porém, eles logo se enturmam e a Estela começa a jogar tênis contra aquela mina rapidinha do conselho. Conversa vai, conversa vem e o Utakata, que é o vice-presidente do conselho, diz que eles não estavam ali para brincar. O Iki pergunta se eles vieram ali para fazer alguma atividade do conselho e o Utakata revela que eles vieram ali para limpar todo o acampamento, pois seria usado por outros alunos um tempo depois. Com isso, eles descobrem que foram mandados ali para ajudar o conselho e não para curtir umas férias ou então treinar, como pensavam inicialmente. Enquanto eles conversavam, o Utakata diz que a presidente do conselho, chamada Touka, estava ansiosa para conhecê-los, mas estava atrasada devido a algumas coisas. A cena seguinte mostra que a Shizuko pegou um trem para um lugar que parece ser a casa dela, mas não parece muito feliz ali. A Estela e o Iki decidem ir até a cachoeira, que tinham planejado ir, porém no caminho a Estela começa a ficar meio fraca. Já na casa da Shizuko, o anime mostra ela sendo chamada na sala de estar, pois seu pai queria vê-la e parece preocupada com isso. De volta à floresta, a Estela parecia muito mal e o Iki imagina que ela tinha pego um resfriado, tentando levar ela de volta, porém como começa a chover, ele muda seus planos, levando ela a uma cabana que tinha ali perto e acendendo uma fogueira. Ele sugere tirar as roupas dela para abaixar a febre e acaba tirando a sua também para não deixá-la com vergonha. Ela diz que isso lembra o dia em que os dois se viram pela primeira vez e começa a tentar tirar suas roupas, mas estava muito fraca para isso, assim o Iki acaba tirando para ela. Não posso mostrar isso, então tu já sabe qual é o procedimento, né editor? Mostra uns vídeos aí do Ronaldinho driblando, que é isso que o povo quer ver de verdade. É verdade! Continuando, a Estela revela a sua vontade de fazer aquilo com ele, mas ele acaba se negando, dizendo que gostaria de dizer de forma orgulhosa a todos que a amam, mas fala que se ele começasse esse tipo de relação com ela, ele não conseguiria ficar orgulhoso na frente dos pais dela ou da família dele. O anime revela que um homem estranho estava observando eles e liga para alguém. Do outro lado da linha estava um cara estranho, sentado em um quarto escuro, dizendo que o localizou e estava na hora de agir. A Shizuku vai onde seu pai estava e ele tenta conversar com ela, mas ela diz que só voltou ali porque recebeu uma carta da sua mãe, mas seu pai revela que foi ele que escreveu a tal carta. Ela pergunta o que ele queria e ele responde que só queria saber se a sua filha estava bem. Mas ela diz que ele com certeza tinha ouvido falar dela pela federação, então sabia que ela estava bem. Ele fala que sim e que estava orgulhoso das 12 vitórias seguidas dela, sendo digna de ser uma Kurogani, mas ela com raiva diz que o Iki também estava vencendo e diz que ele nem se importava com ele. Mas o pai dela diz que isso não é verdade, ela o chama de mentiroso e vai embora em seguida. O anime corta para a cabana com o Iki ouvindo um tremor. Ao sair para verificar, ele vê um golem gigante ou algo do tipo Prestes a atacar a cabana e consegue tirar a Estela dali, a deixando em segurança ali perto. Ele consegue derrotar esse monstro de pedra, mas logo vê que ele se junta novamente, se dividindo em outros menores que conseguem incapacitar o Iki e vão atrás da Estela. No entanto, o conselho estudantil chega na hora certa e consegue salvá-los. O Takata aparece ali e o Iki diz que deve haver algum Blazer ali perto os controlando. Ele explica que isso deve ser obra de um Blazer que controla coisas sem vida usando cordas mágicas e diz que alguns desses Blazers são capazes de controlá-los a dezenas de quilômetros. De repente, temos a apresentação da Presidente, a Touka, que chega ali dizendo que não importa o quão longe eles estejam, pois estão conectados pelo mesmo fio mágico. Então, tudo o que ela deveria fazer era rastrear o fio para encontrar a pessoa e parte para o ataque, derrotando facilmente esses monstros de pedra ou golems, até um golem gigante ser formado. Mas ela o frita com a sua habilidade de raio, chamada Raikiri, e o Blazer, que estava os controlando, recebe os danos também. O vilão de antes percebe que eles conseguiram atacar pela corda, mas fala que tudo bem, mostrando que tinha um plano maior por ver. A Stella vendo a Touka diz que ela ficou entre os quatro melhores no torneio das sete estrelas anterior, e é a cavaleira mágica mais forte da escola deles. A Shizuku recebe um e-mail em seu celular avisando que a sua próxima oponente seria a Touka. O episódio seguinte começa com uma narração da Shizuku, dizendo que quando ela era criança, ela via todo mundo se curvando diante dela e pedindo desculpas, mesmo se não estivessem errados. Tudo isso porque ela era uma membro talentosa da família Kurogane, porém, um dia ela fez algo errado, e o Iki a disse na cara dura que ela não estava certa, e que o que ela tinha feito era errado. Sem se importar com punição ou coisa do tipo, ele chegou a apanhar por ter dito isso, mas ela fala que ele nunca desistiu diante de poder nenhum, e naquele momento decidiu que iria segui-lo. É o famoso frame forte, né mano? Quando uma pessoa tem uma ideia bem conceituada na cabeça e não muda por ninguém, essa pessoa se torna extremamente poderosa. Chocada de mestre. Mas a Shizuku não sabia sobre seu ambiente ou da frieza e solidão que ele carregava. Ela fala tudo isso enquanto entra na arena pra enfrentar a Touka. Após a abertura, vemos o Iki, a Stella e o Alice conversando sobre o caso do dia anterior. O Iki menciona que o conselho estudantil deu uma investigada pra tentar descobrir quem tá por trás disso tudo, e falando em conselho, o Alice já começa a falar sobre a Touka e sua iminente luta contra a Shizuku. A Stella diz que ela é a pior oponente pra Shizuku, mas o Iki fala que não, pois ela controla um nível avançado de magia de água, que por consequência não conduz eletricidade, então seria de boa enfrentar a Touka. Quer dizer, de boa não seria, pois a Touka é muito forte, mas pelo menos ela não teria problema em levar choque pela água. Tá em choque, liga pro Batman. O Iki apenas diz que tá preocupado, e que se ela termina a luta sem se machucar, já vai ficar feliz. A história continua com a Shizuku tomando banho. A Stella aparece ali perguntando se ela tava nervosa, e ela diz que sim, mas não o suficiente pra atrapalhar a luta dela. A Stella acaba deixando escapar que o Iki tava preocupado com ela, e a Shizuku diz que precisa se tornar mais forte, pois com a Stella, o Iki não se preocupa na hora da batalha. Ela explica que quando ele foi rejeitado pela sua família e deixou a sua casa, ela percebeu pela primeira vez essa realidade dolorosa dele, e decidiu que se ninguém o amava, ela iria amá-lo. Ela então diz que por isso precisa ser forte, caso contrário, não conseguiria mantê-lo por perto, e ele ficaria sozinho. Nesse caso, ela derrotaria a Touka, mostrando a ele que tem o que é preciso. Sai fora com esses diálogos longos, mano, eu só quero ver a porrada acontecendo, raio, água, soco na cara, dente voando, é pra isso que eu tô aqui. A luta começa, e nenhuma das duas faz algum movimento. Apenas analisando uma outra, o Iki explica que a Shizuku sabe da habilidade Raikiri da Touka, que a deixa tão rápida e forte, que frita qualquer um que estiver no raio de alcance. E por isso, a Shizuku precisa manter a sua distância. A Stella diz que ela já perdeu no ano passado, então deve haver uma forma de desviar, mas o Iki diz que o campeão do torneio que a derrotou era um lanceiro, que ficou a longa distância justamente pra evitar esse ataque dela, pois é muito difícil de desviar. Talvez não seja nem possível, mas aí eu já não sei. A Shizuku faz o primeiro movimento, e começa a atacar a Touka ferozmente, congelando a arena inteira no processo. Ela consegue prender a Touka com o seu gelo, e depois tenta acertar com um pedaço de gelo, combinando vários ataques ao mesmo tempo no processo. Porém, a Touka consegue se safar, e a Shizuku não entende como, dizendo que a cabeça de uma pessoa deveria ser o ponto cego. Fica pensando em como ela desviou. Os membros do conselho estudantil estavam elogiando a luta, e dizendo que a luta estava equilibrada, pelo menos a longa alcance. Em seguida, a Touka encurta a distância rapidamente, como se tivesse se teleportado até ela. A Shizuku não entende pensando que se distraiu, mas ela faz o mesmo dessa vez, acertando a Shizuku, que consegue trocar de lugar com um tone de água, antes de sofrer maiores danos. A Stella pergunta por que a Shizuku tá respondendo de forma tão lenta aos ataques da Touka, e é aí que vem a explicação. A Touka tá se movendo de forma normal, porém a Shizuku é que não tá vendo. Assim como a Nene fez com ele, antes da sua batalha contra o Kirihara, a Nene aparece ali confirmando, e o anime explica que essa é uma habilidade de esconder seus movimentos, fazendo o cérebro da pessoa identificar a informação à frente como desnecessária, e só identificando quando a vida da pessoa tá em perigo. Ou seja, o cérebro da Shizuku não tava identificando que a Touka tava fazendo algum movimento, até que ela estivesse bem na sua frente, quase a atacando. Caramba, é um saco explicar isso. Pode ter certeza que a maioria dos canais não se preocuparia nem em explicar tudo isso, então deixa seu like que eu mereço. Você sabe muito bem disso. Ai, que gancho! Nossa! A diretora aparece dizendo que a explicação do Iki tava correta, e pergunta como ele sabia, e ele diz que não esperava que uma estudante pudesse usar a mesma habilidade da Nene, mas a diretora fala que é porque as duas foram treinadas pelo mesmo mestre, chamado Torajiro. Conhecido como o Deus da Batalha, a diretora diz que ele deve saber que a Shizuku não pode quebrar essa técnica da Touka, e o Iki diz que se ela não tiver uma técnica pra usar de perto, então não, realmente não pode. Vendo isso, a Estela dá um grito pra motivar a Shizuku que assume postura de batalha mais uma vez, dizendo que iria superar seus limites e ia pro Festival das Sete Estrelas. Com as energias renovadas, ela luta de forma feroz contra a Touka e tenta conter a sua habilidade. A Touka a acerta com sua espada, mas não esperava que era um clone, e vários clones da Shizuku formam uma nuvem de fumaça, impedindo a visão da Touka. Enquanto mais clones a atacam, a Shizuku real prepara um ataque certeiro contra a Touka, mas ela usa seu Haikiri e derrota a Shizuku, fazendo ela cair desacordada. O Alice pergunta a Iki se ainda quer que ela não se esforce demais depois de ver essa partida, e o Iki fala que viu que esse ataque da Shizuku não foi apenas um ataque suicida. Foi o ataque certo pra vencer, mas a Touka cortou diretamente pelo ataque dela. A Shizuku acorda na enfermaria e entende que foi derrotada. Ela pede pra ficar sozinha, e o Iki e a Estela vão embora. No entanto, o Alice fica ali e diz que com ele, ela não precisava se fazer de durona, e ela começa a chorar em seus braços. A cena corta mostrando o pai da Shizuku descobrindo que ela perdeu, e aquele vilão de chapéu pergunta a ele sobre o próximo passo, e ele diz pra ele fazer como quiser, abrindo um sorrisão na cara do véio. O episódio seguinte mostra o Iki na sala da diretora, onde ela o parabeniza pelo ótimo trabalho no torneio. Ela pergunta se ele se lembrava de um véio astuto chamado a Casa da Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos, que é o véio suspeito de chapéu que tá tramando algo. O Iki diz que o encontrou algumas vezes quando ainda morava na casa dos seus pais. Ela diz a ele que ele aparentemente tá encarregado do comitê de ética na filial japonesa da federação, e anda xeretando a escola. O Iki diz que ele deve estar agindo por conta própria, dizendo que ele deve odiá-lo e sugere algo, mas a diretora o para, dizendo que proteger os alunos é trabalho dela e não dele. Ele e a Estela são chamados ao conselho estudantil, e lá encontram a Touka, agindo de uma forma totalmente diferente, sendo super amigável, e o Iki diz que não esperava que ela fosse assim. Eles vão pra um lugar de apoio social junto do conselho, e lá a Touka começa a brincar com as crianças. O Takata diz que ele e a Touka cresceram em um lugar parecido com esse, então eles sempre visitam as crianças quando tem tempo. Antes que ele consiga dizer o motivo dele e da Estela estarem ali, as crianças chegam na Estela, dizendo que viram ela na TV, e começam a brincar com ela. O Iki tem uma conversa com a Touka, onde ele a agradece por ter dado uma boa luta à sua irmã, e ela responde que a sua irmã é uma ótima lutadora, e também deu uma boa luta a ela. Na conversa, ela revela a ele como a sua habilidade funciona, ele meio que adivinha e ela só confirma. O Takata vê ele olhando pro nada e pergunta o que foi. Ele diz que não consegue tirar os olhos da Touka, mas não sabe o porquê. Ele responde que é porque o Iki tá olhando a cerne da Touka, a fonte do seu poder. Fonte essa que vem de ela proteger as crianças no lugar onde ela vivia antigamente. Ela ajudou um garoto raivoso a ter suas emoções humanas de volta. Mesmo ele tendo a machucado, ela não desistiu dele. O Iki entende que a fonte do poder dela é usar suas habilidades não por ela, mas pelos outros, e se pergunta qual é a fonte do poder dele. Chegando na escola, ele descobre que uma foto dele se beijando saiu no jornal, e a imprensa tava em peso ali na escola, já que a Estela é uma celebridade, e quem sai de um dos carros é o Akaza, que diz querer conduzir um interrogatório com o Iki em nome do comitê de ética. O Iki então é encarcerado no dia 28 de junho em um local desconhecido de Tóquio, e o interrogatório ou audiência dele foi conduzido na Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos. Na sala da diretora, a Nene fala que o objetivo deles era conseguir uma confissão do Iki, e após o interrogatório, eles o trancam em sua cela até o próximo interrogatório. Já na escola, a Estela venceu todas as 15 batalhas, e os alunos não paravam de discutir o caso do Iki com a Estela. No quarto dia de encarceramento, o Iki descobre que sua próxima batalha não seria na escola, e sim ali mesmo. Ele luta, e o resultado dessa luta é divulgado na mídia, porém, eles falam de um modo que parece que o Iki é um vilão. A Estela se pergunta se deveria terminar com o Iki, pensando que esse incidente é culpa dela, mas a Shizuku joga água com força nela, a derrubando, e dá uma bronca nela, dizendo que o Iki estava aguentando aquilo por ela, e a Estela se pergunta o que estava fazendo, se ligando que o Iki estava tentando a proteger esse tempo todo, e corta um pedaço do seu cabelo. No oitavo dia, o Iki vence mais uma batalha sua, mas acaba caindo de cansaço. A professora, que estava ali acompanhando a batalha, o ajuda e coloca algo em seu bolso, que logo o Iki descobre ser uma mecha de cabelo da Estela. Em uma narração, ele fala que com certeza, ela também está vencendo as suas partidas, para manter a promessa deles. Então, ele diz que deve esquecer como ele parece, e pede para falar com seu pai na audiência. E ele consegue isso, onde seu pai o elogia por estar vencendo as suas partidas. Enquanto ele conversa com seu pai, ele expressa seu desejo de ser reconhecido por ele, perguntando se, se ele vencesse o torneio das sete estrelas, o seu pai o reconheceria. Mas seu pai diz que ele estava errado, se pensava que ele não o reconhecia por ser fraco. Ele diz que sempre o reconheceu, mas diz que ensinar técnicas a alguém sem talento, é inútil, tanto para o professor, quanto para o aluno. E fala que, quando alguém sem talento consegue algo, isso dá confiança desnecessária, para as pessoas sem talento, e isso prejudica essa organização. O Rick entende que não é que o seu pai o odiava, e sim, ele nunca teve esperanças ou sentimentos por ele. Seu pai diz que alguém que não pode fazer nada, como ele não deveria fazer nada, era isso que ele o pedia, e lágrimas começam a escorrer dos olhos do Rick, com ele dizendo, que a sua relação com seu pai estava quebrada desde o início. O Rick continuava vencendo as suas batalhas, e em uma narração, ele diz, que até agora, só queria que o seu pai reconhecesse que ele não é fraco, mas diz que esse é um objetivo idiota. No 17º dia de encarceramento, o Rick é informado, pelo Akaza, que seu próximo oponente seria a Touka, e seria sua última partida seletiva. O Akaza diz a ele, de que a partida seria feita em uma arena pública, e que se ele vencesse, então eles parariam de persegui-lo, mas caso ele perdesse, então ele deveria desistir de ser um cavaleiro mágico. A história continua com a Touka, conversando com sua mãe no telefone. Após isso, ela recebe a Shizuko e o Alice, e confirma que lutaria contra o Rick no dia seguinte. Ela sabe da condição ruim do Rick, mas não teve escolha a não ser aceitar o confronto. Ela fala que lutaria contra o Rick com coração e alma, e sugere que a Shizuko diga a Rick pra se retirar da batalha, mas ela diz que precisava de um tempo pra pensar nisso. O dia das últimas batalhas chega, e o anime revela que serão seis batalhas, e os seis vencedores dessas lutas receberiam ingressos pro Torneio das Sete Estrelas, pra participar, eu imagino. Entre eles, está a Estela, que em sua última luta enfrentaria o representante da escola no ano passado. A cena corta mostrando que já tinha dado o horário da luta do Rick, mas ele ainda não tinha chegado, e se não chegasse em 15 minutos, seria desqualificado. A diretora pergunta ao Akaza onde o Rick estava, pois a federação prometeu o levar até a arena de carro, mas ele responde que quando foi buscá-lo, ele já havia saído, mas imagina que ele ficaria bem, a não ser que desmaiasse no caminho. Enquanto andava, o Rick escuta as palavras de seu mestre, dizendo pra ele se agarrar no sentimento de ser o mais fraco, e usa isso como combustível pra ficar mais forte. Ele começa a delirar, e um outro eu dele aparece, desencorajando ele, mas ele segue em frente, mesmo assim sendo recebido por sua irmã, que fala que apesar de não querer, que ele lute, não pode simplesmente pedi-lo. Ele percebe também que os alunos dele, o conselho estudantil e seus amigos, estavam ali o motivando, e ao ver que a Estela venceu, e iria pro torneio das sete estrelas, isso o deixa muito feliz. Já que se lembra sobre a promessa que eles fizeram de se enfrentarem lá, ele chega na arena, e a Touka diz ao Utakata que tinha que ir. Ela vem pelo portão leste, e ele pelo portão oeste. A gente descobre que o hélice também vai pro torneio, pois venceu sua batalha em uma conversa antes da luta, a Touka fala, que por mais que ele esteja todo ferrado, ela não conseguia conter sua animação pra essa batalha. A batalha começa, e o Rick ativa seu Itoshura desde o começo da luta, dizendo que teria a chance de fazer um único ataque nela. Ela pensa se deveria desviar, mas logo fala que não, pois a batalha corpo a corpo é a sua especialidade, então ela usaria seu Haikiri pra encarar do de frente. Ou seja, essa é uma batalha que seria decidida com um único golpe. O Rick decide usar todo o seu Itoshura naquele único ataque. E após trocarem seu melhor ataque, a Touka cai no chão derrotada. O Akaza fica surpreso com isso, pensando que ela não deu tudo de si. Mas o mestre dela fala que ela levou sua habilidade ao limite, mas perdeu, pois o Rick superou todos os seus limites, colocando todo o poder do Itoshura em um único golpe, ao invés de poder usá-lo por um minuto. Ele quase desmaia, mas diz que não podia cair ainda, pois precisava ver ela, e ela chega ali o abraçando. Ele a pede em casamento, e os dois se beijam, fazendo a arena toda vibrar. O Imperador do Reino Vermilion e Pai da Estela liga pro pai do Rick, dizendo pra ele não envolver os filhos deles em nenhum esquema de adultos. O anime revela que o Akaza foi expulso da organização, e os seis representantes da escola, no torneio são escolhidos com o Ikki sendo o líder deles. E assim, o anime se encerra. Valeu por você que acompanha esse resumo completo. Deixa o like e se inscreve pra me ajudar a trazer mais vídeos. Tamo junto!